Eu também toco um outro cover, mas eu espero que vocês possam sentir o som de Deus nas letras através da nossa música, do nosso som, amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu sou um prazer, a gente vê aqui Amém, poder, concentrado Quem chega atrás do dor Sou desabre em meu corpo Eu não tenho um corpo, a alma e o espírito Eu quero já cumprir 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 A gente vem aqui Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Essa próxima canção É a música mais nova da KS5 Eu quero pedir desculpas, irmãos Que a gente teve muito pouco tempo pra sair Foi só dois E a gente sabe que a gente passou ela Espero que o Senhor alcance o coração de Cabral Amém? Amém, Deus E creio que todo mundo que tá aqui Já conhece Jesus, amém? Ou não? Quem não conhece Jesus, levante a mão aí Quem ainda não tem um encontro com ele E não aceitou ele como único e suficiente salvador Tem alguém aí? Glória a Deus Todo mundo aqui é escolhido e separado do Senhor Amém? Glória a Deus Essa música é só mais uma vez Porque eu não posso mais te ver Porque eu não posso te ver Preciso segurar sua mão Deixar sua voz no coração Meu tempo quer me controlar Vou abrir mão do fim Obrigada, tia Que me afastei de você Se um dia mais quero acordar Te sentir Pra sempre vou te adorar Vou te ser só mais uma vez Não deixar partir Vou te caminhar Onde eu fiz a dor Só mais uma vez Não deixar partir Vou te dar Não em te ver Não tim não é Vou te dar Vou te dar Não quero ser A는ze Meu amor, pra ter você perto de mim Eu não desisto, eu vou até o fim Quando eu te sinto em meu ser É outra sensação, eu sei porquê Contigo eu vou morar no céu Vou te dizer que sou mais uma Vou te apagar Vou te apagar Vou te dizer que sou mais uma Só mais uma vez Eu não vou deixar a fachinha Vou te sair de fora Sem dizer que é essa dor Aleluia Glória a Deus Cara, eu nunca me senti tão em casa pra louvar o Senhor Vocês não tem ideia o que é você Não tem espaço assim em todos os lugares do mundo Imagina como que seria Pra começar, como que o homem vai amar outro irmão dele Se ele faz uma coisa Acepção de pessoa E aí? Deus tá no meio? Não, tá no meio Amém? Amém Glória a Deus, não dessa música em nenhum lugar Porque não há nenhum lugar pra gente ir melhor do que na companhia do Senhor Jesus Amém 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 Se eu ver com a vida, não tem por mim Tem que perder, a vida só começou E o patrocinador é você, tá pra mim Vem pra crer, tudo sem resolver Tente te ver, só vem perceber Mas não vi, estamos dentro de mim Deu novo motivo pra sorrir Reconhecer, o sonho que me loucou Seu tempo ainda não chegou na vida Tem que entender, que tudo acabou Mas uma nova história foi escrita pra ver Não há nenhum lugar, não é melhor pra ir O ponte no ar, tá de sentir Sem tentar estar no seu lar, tá de sentir Sem tentar estar no seu lar, tá de sentir E só vai ter no lugar, não é melhor pra ir Não há nenhum lugar, não é melhor pra ir Aleluia, só dá honra e glória no Senhor Jesus, amém? O mais importante de tudo, cara Se você tá passando por alguma dificuldade Alguma tribulação que te impede De chegar diante do Senhor Jesus Caminha na água rasa, não deixa de caminhar Não volta pra trás por causa do seu pecado Deus te limpa nele Te volta em cima pra poder pregar o amor nele, amém? 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 Se eu creio, eu tô falando pra pessoas salvas Amém? A gente tá louvando a gente pra pessoas salvas, amém? Amém, Deus Não dá pra te encontrar Sem entender Que tudo que passou foi para eu me envolver Não dá pra te encontrar Sem entender Que tudo que passou foi para eu Nem vou ver mais E o tempo que passou foi pra mim Só que eu pensei Mas nada que tem nenhum fim Sem você querer Sempre vou me encontrar com você Vou me encontrar com você Isso vem E não quero mais voltar a trás E não quero mais voltar a trás Só que eu quero mais voltar a trás E não quero mais voltar a trás E não quero mais voltar a trás E não quero mais voltar a trás É o mesmo que dissenteirá Sem poder ver Se não for pra mim Só que eu vencei Mas nada é que tem um fim Sem você querer Eu sei que vou me encontrar com você Eu sei que vou me encontrar com você Tentar te encontrar Sem me render É o mesmo que dissenteirá E não poder ver Se não for pra mim Só que eu vencei Mas nada é que tem um fim Sem você querer Eu sei que vou me encontrar com você Eu sei que vou me encontrar com você Umabetoira Eu sei que vá Não tô com você Se não tá com você Não tô com você Saia que isso Porque satu Se não vai encontrar com você A plötzlich do não Eça ao coração Se não Sim A posição exige como você Mas A atenção Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus E agora, se vocês quiserem apoiar a banda em oração Em nome de Jesus, lembrem da gente Olhem por nós, amém? Glória a Deus Tira-se no ar, mas se mentira É o meu, meu Deus, que está Aqui, essa presença me faz com a gente É o meu, meu Deus, que está Aqui, essa presença me faz com a gente É o meu, meu Deus, que está Aqui, essa presença me faz com a gente É o meu, meu Deus, que está Aqui, essa presença me faz com a gente 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 É isso aí, é isso aí. 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 É isso. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí.